A CIDADE NO BRASIL 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 Mani se manguis, dibalos pane, pai rasane Sintem sayang, sintem de mani, sekian minyak hati Pergi suri, bertahan seakin, oh mengapa selalu cinta Maju lara, mundur lara, keteru, selalu cinta Singju e galangan, singju e galangan, kidu e galangan Maju lara, mundur MPG Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí